Conheça e viva melhor com o lindo universo do feminino. Namastê! Pessoal, então como é que vocês estão aí, meninas? Tudo bem? Ótimo. Então é o seguinte, eu preciso ir agora. A gente mais ou menos fez as nossas três horas de Tiago falando loucamente. E a ideia de hoje era fazer um apanhado. Depois a gente pode, eventualmente, quem quiser olhar mais os livros, ainda que isso tenha mais inglês, o objetivo dessa palestra hoje é principalmente disponibilizar um pouco desse conhecimento para falar, nossa, que legal, cara. Dá para entender isso, dá para aplicar na vida, isso é simples, isso é inteligente, isso é dinâmico, isso é uma coisa envolvente. Agora, a próxima parte é botar, digamos assim, os homens e as mulheres juntos e ter a beleza de o homem olhar para a mulher e falar, nossa, você é um ser divino. E a mulher olhar para o homem e falar, nossa, você é um ser divino. Parar com essa história de tipo assim, ah, porque o homem não presta, ah, porque a mulher é um saco, ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma falta de conhecimento, de sabedoria, da multiplicidade de como a natureza se organiza. No momento em que você reconhece o feminino, você fala, pô, cara, isso é fantástico. Um homem jamais seria capaz de criar um filho dentro dele, da forma como um institutório do feminino é. E a mulher fala, pô, o homem, sabe, um negócio fantástico, se não fosse o homem, ia ser difícil para caceta para manter esse filho nutrido. Estou fazendo uma leitura muito assim, darwinística e não sei o quê e tal, mas tem aspectos psicológicos que estão aí, tem um monte de coisa também, ok? Então, meninas, eu converso com vocês depois, assim, porque eu vou ter que fechar as coisas aqui, meio que sair correndo, tá bom? Tá bom, aí vocês me dão um feed, como é que foi, escutar ou se não deu para escutar, ficou muito cortado. E vai me mandando, Lu e Angélica, vão fazendo aí o resumo dos vídeos, para depois eu botar isso no YouTube. Tá bom? Tá bom. E lembra de mandar mensagem separada, por favor, para depois... Ah, mas você já pode editá-lo. Se você quiser, edita lá direto no YouTube. Se elas quiserem ou quiserem ouvir direito alguma parte, eu posso escanear. Pode escanear também, mas vai estar gravado, isso vai no YouTube. Tá bom? Beijo, gente. Fiquei contente que a gente conseguiu dar um jeito aí, da forma como deu. Beijo. Tá, vamos divulgar isso aí, pessoal. Beijo. Um é do Sul, a outra é da onde? São Paulo. Então, assim, para a galera que está assistindo no YouTube, esses vídeos são basicamente disponibilizados a partir dos workshops das pessoas que vêm participar e que de alguma maneira pagam esse horário para que isso esteja aqui. Eu, particularmente, cada vez mais tenho a vontade e visto o resultado de um programa de tutoria ayurvédica. Uma das pessoas que estava acompanhando aqui está fazendo esse encontro uma vez por semana, uma hora, que ela está querendo estudar. Então, se por acaso você busca, viveu a ayurveda por completo, de uma forma que você entende, aplique e tal, eu estou, nesse ano de 2014, botando muita energia, muita fé, nesse programa de tutoria. que eu estou chamando de aperfeiçoamento pessoal. Onde a pessoa está sempre com uma questão e querendo conhecer mais, aprofundar, principalmente para as pessoas que querem mais trabalhar com isso. As pessoas que estão buscando mais ter um autoconhecimento sem que tenham que aplicar isso com outras pessoas, aí esse programa já não é um programa de tutoria, é um programa de coaching. Onde a pessoa sempre está trazendo isso e aí, às vezes, uma vez por semana fica muito cansativo, ficar uma vez por mês ou qualquer coisa assim. Bom, então, eu fico muito grato por todas as pessoas que estão mandando, assim, um monte de mensagens bonitinhas pelo YouTube, pelo Facebook, agradecendo pelos vídeos. Eu deixo claro que isso precisa de algum grau de apoio, se você sente que isso é uma iniciativa que você está curtindo e quer apoiar, a minha forma de conciliar isso é oferecer esse programa de tutoria e de acompanhamento terapêutico por Skype. Eu fico disponível. O meu e-mail é namastê.tiago.com O site é www.tiago.namastê.com É isso, vamos lá. Eu estou atrasada. Namastê.tiago.com Entre em contato.